Ana Maria Machado nasceu em Santa Tereza, Rio de Janeiro, a 24 de dezembro de 1941. Estudou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e no MoMA de Nova Iorque. São mais de 100 livros publicados, mais de 20 milhões de exemplares vendidos e publicados em 20 idiomas e 26 países. Os prêmios conquistados ao longo da carreira também são muitos, de se perder a conta. Entre eles, três Jabutis, Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras e o Hans Christian Andersen. Prêmio Internacional recebido no ano 2000 pelo conjunto de sua obra e considerado Nobel da Literatura Infantil e Juvenil. Olá, eu me chamo Carmélia Menezes do Instituto Brasil Solidário e hoje eu tenho imenso prazer estar conversando um pouquinho com a Ana Maria Machado, ocupante da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, uma das maiores escritoras do nosso país, com milhões de obras publicadas no Brasil, fora do Brasil. E hoje ela nos dá o prazer de conversar um pouquinho com a gente sobre uma de suas obras. Obrigada, Ana, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. O que agradeço sou eu pelo convite, é uma alegria estar aqui. A alegria é toda nossa, você não imagina o quanto estamos felizes por esse momento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra aqui, História, meio ao contrário, que foi a obra, uma das obras que te trouxe a primeira premiação, não foi, Ana? O prêmio João de Barro. O primeiro prêmio que eu ganhei foi com esse livro. E assim, o próprio título, História, meio ao contrário, já desperta na gente nessa curiosidade. A gente já sabe que vai encontrar talvez alguns personagens, um enredo que não seja muito comum, não é, Ana? Então conta pra gente um pouquinho a história por trás dessa história aqui, meio ao contrário. É uma história. Esse livro foi publicado em 78. E o prêmio que eu ganhei foi em 79, foi logo em seguida. Na verdade, eu tinha ganho um prêmio, o primeiro prêmio que eu ganhei com ele, foi em 77, foi ainda como original inédito. E a publicação foi um dos prêmios. Foi um prêmio dado pela Prefeitura de Belo Horizonte, que consistia em publicar o livro, o prêmio João de Barro. É a história meio ao contrário, porque ela começa com a frase Então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Essa é a primeira frase do livro. E claro que a última só podia ser, era uma vez. É uma história que ela está ao contrário, né? De cabeça pra baixo, ela começa onde todas terminam. E ela termina onde muitas começam. Por isso é que tem esse nome. É, muito interessante, né? A gente encontra, em história meio ao contrário, né? Um rei também, um reizinho, um rei muito mandão, né? Também, né? Esse déspota. E também, mais uma vez, a gente encontra esse diálogo com outros personagens, né? De outras obras também tua, né? E mais uma vez, com temas, com questões também bem vivas, bem presentes, né? Na nossa atualidade, né? E então, Ana, pensando exatamente nessa história meio ao contrário, né? Nessa princesa, por exemplo, que resiste a esse casamento, né? Arranjado, que não quer, né? Essa pastora, né? Que convence esse príncipe encantador, né? De que forma você pensa ou você acredita, né? Que tudo isso também está bem presente, bem forte, né? Hoje. Eu acho que esse livro, essa história, que foi um dos meus primeiros, hoje, cada vez mais, quando eu volto a ele e a outros desse gênero que eu revisitei ao longo da vida, os contos de fadas clássicos, eu tenho esse livro, por exemplo, ele fala de um rei, uma rainha, uma princesa, um príncipe, um dragão, um gigante, enfim, são personagens muito característicos dos contos de fadas tradicionais. Eu tenho livros sobre lobos, eu tenho livros sobre diferentes heróis, e sempre revisitando, eu tenho alguns diferentes, sobre princesas e príncipes, da princesa que escolhia, é um livro, o príncipe que bocejava, porque a vida dele era uma chatice, enfim, vários outros assim. E eu acho que é uma forma da gente ter uma noção de que nós temos uma continuidade cultural, como espécie humana. Nós estamos aqui hoje, mas nós somos descendentes de todos os que vieram antes de nós. Nós temos uma história nesta cidade, neste país, neste continente, neste mundo em geral, e é uma cidade que a gente vai chegando para trás, é uma história que a gente vai chegando para trás e vai vendo que ela existe, e o mundo vai mudando e se transformando, e a gente cada vez faz uma nova edição, passa limpo, corrige umas coisas, mas, ao mesmo tempo, nós somos herdeiros de uma sociedade que se construiu dessa maneira, que fez assim. Então, o que a gente faz sempre, o que eu procuro fazer, é conhecer de onde viemos para poder sonhar para onde queremos ir e construir isso. Então, a todo momento tem isso de bem. Então, essa história, você tem um rei, que é um rei autoritário, mandão, etc., mas profundamente ignorante, porque ele não sabe muita coisa de importante que acontece, ele nem se dá conta do ciclo da vida como é. uma noite, um fim de tarde, ele está no jardim do castelo, fica até mais tarde no jardim do palácio, lá, e vai vendo que a luz vai mudando, que aquele pôr do sol tão bonito está acabando, de repente vem uma escuridão, e nessa escuridão, que só pode ser um monstro, uma coisa escura, sem luz, de repente tem uma luz e ele acha que é o olho do monstro, e só tem um olho, é um monstro de um olho só, é um dragão de um olho só, como que pode ser isso? E ele fica achando que esse dragão roubou o sol, roubou o dia, porque ele nem ao menos se dá conta de que é assim sempre, as coisas se sucedem, claro, escuro, dia, noite, primavera, verão, outono, inverno, que as plantas crescem, dão frutos, são colhidas, o povo dele que trabalha duro, que colhe, que planta, que ara a terra, sabe disso, mas ele vive num castelo, com tudo trazido para ele, ele não sabe de nada, então ele estabelece um prêmio para quem conseguir matar esse dragão de um olho só, e o prêmio vai ser a mão da filha dele em casamento, como em toda história de fadas é assim, os pais achavam que podiam dispor da vida das filhas, da vida das mulheres em geral, e da filha é muito especial. Como tinha acontecido com eles, né? E então, ele estabelece isso, quem conseguir matar o dragão horroroso de um olho só, casa com minha filha, ele não perguntou a ela se ela queria, enfim, e todas as coisas que se colocam a partir daí, eu não vou contar a história toda, que eu conto com muito mais graça com as minhas palavras de escrita, mas essa é uma situação, então, que permite discutir classe social, trabalho, revolta, direito que a pessoa tem ao fruto do que trabalha, direito que cada um tem sobre a sua própria vida, sobre suas decisões, sobre escolher o companheiro, direito que especialmente as mulheres têm de não casar com quem o pai manda, e todas essas coisas que são discutidas, mas discutidas sempre com muito humor, que é uma coisa muito específica. E no caso desse livro, no Brasil, ele tem uma outra camada, que é a brincadeira com, vamos dizer, a tradição de apresentar o Brasil como uma terra maravilhosa, onde tudo é lindo, tudo é ótimo, é um país em que todas as coisas são... Nossos bosques têm mais vida. Isso, né? Traz esse jogo, né? Com os versos do hino, né? Então, tem toda uma brincadeira sobre as palavras do hino nacional, gigante, eternamente, deitado em verso esplêndido, aí eles encontram um gigante, quando estão aí, esse personagem, né? Quer dizer, todas essas coisas, eu me permito brincar com isso. Isso se perde um pouco quando o livro é traduzido. Ele foi traduzido em outros países e com muito sucesso e vai bem. Mas no Brasil, a gente tem essa camada extra que é a brincadeira com o nosso próprio hino e nossas próprias tradições. E é uma riqueza, né? Exatamente essa brincadeira, esse jogo com as palavras. É, que eu gosto de fazer isso, inclusive, de começar pelo fim e acabar pelo começo. Porque todo fim é um começo. Quando eles se casam e vivem felizes, eles têm uma filha e a gente vai contar a história dessa filha. E o casamento dessa filha, ó, era uma vez, acabou, alguém quer. E então se casaram, tiveram uma filha tão linda como um rayo de sol e vivem felizes para sempre. Há muitos contos que terminam assim, mas esse é o começo do nosso. Então, se tem que começar em algum lugar, muito bem, pode ser por aí. Vai ser a história da filha, de aqueles que se casaram e vivem felizes para sempre. E a história dos filhos começa precisamente na história dos pais. Ou na história dos pais, 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 ou dos pais, dos pais, ou até dar a abuelos se é que alguém logra dizer isso e recordar a todas essas pessoas. Bom, sim, há quem lembra. O indio lembra. Em muitas tribus, por menos. Quando chega a noite e todo o mundo se junta em torno a fogada, muitas vezes os mais velhos contam as histórias de todos os antepasados. Pegando um pouco da tua fala, a questão da gente entender de onde a gente veio, para onde a gente vai. E você traz exatamente no início da história essa relação. Essa reflexão. Que os povos primitivos sabem exatamente onde está enterrado o umbigo de cada um, o crânio do antepassado, aquilo tudo. E nós, muitas vezes, perdemos isso nessa vida corrida, moderna. A gente esquece de onde veio, quem veio antes. isso é uma constante na minha obra, em outros livros, eu tenho isso, de saber que nós somos uma continuidade sobre a Terra e vamos entregar o que nós recebemos para os nossos descendentes no planeta. Mesmo que não seja um descendente direto, que não seja um filho, seja um sobrinho ou só uma criança de outra geração, mas a gente tem a obrigação de preservar o planeta, essa Terra, esses vales com mais flores, essas várzeas com mais vida, os bosques com mais amores. Gente, que lindo. A gente tem que preservar para quem vem depois. E aí a gente volta, né, Ana, de novo para a Agenda 2030, esse esforço, né, dos países, dos líderes, exatamente, de preservar esse nosso planeta, que planeta a gente vai entregar para as futuras gerações. A gente precisa desse equilíbrio noite e dia, frio, quente, respeito às estações, de tudo isso, né? E uma consciência ecológica também é fundamental. E a literatura, a obra literária, a sua obra literária, proporciona para a gente exatamente essa reflexão, esse olhar para o passado, esse jogo de palavras com os contos, essa relação toda para fazer a gente refletir de que forma a gente vai caminhar, o olhar para a frente. E aí a gente acredita no Instituto Brasil Solidário fortemente no trabalho com a obra literária, a apresentação, permitir o acesso ao livro, à leitura, à literatura, porque a gente acredita, Ana, que essa é a melhor forma de mudar, de construir uma educação de qualidade dentro do nosso país, na América Latina, em todo o planeta. precisamos mesmo muito disso, quer dizer, de reforçar e transmitir essa ideia de cidadania, de respeito aos outros, de respeito à natureza, de respeito à cultura, de uma ancestralidade que permanece, nós somos só guardiãos durante um certo tempo e temos que passar adiante, tudo isso faz parte. E aí eu lembro exatamente que o próprio Instituto, ele surgiu um pouco desse contato com a nossa ancestralidade, o nosso diretor que fez uma viagem, conheceu melhor o país, os povos indígenas e eu acredito fortemente que esse contato, essa relação foi despertando exatamente questões que a gente precisa construir, melhorar e o início foi exatamente pela literatura, pela obra literária, fazer com que aqueles que não possuem acesso, conheçam, leiam, conheçam as histórias, conheçam os autores, conheçam a Ana Maria Machado e por isso que nós estamos aqui hoje conversando, conhecendo um pouco mais exatamente sobre a história, sobre você, sobre todo o contexto. Isso é muito importante, ler para se apropriar, para fazer seu, para incorporar. E para a gente terminar esse nosso segundo vídeo, Ana, mais uma vez, pensando exatamente nessa nação de professores, de novos leitores, que tanto desejamos formar, que acreditamos que só por meio da formação desses novos leitores é que a gente vai exatamente conseguir construir um país melhor. Gostaria de pedir de deixar uma mensagem para os professores, para os mediadores, para as crianças leitoras. O que é que você gostaria de dizer nesse momento? Eu acho que ninguém pode transmitir o que não tem. Então, eu acho que se alguém quer ser professor, quer ser mediador de leitura, quer colaborar para que as crianças leiam, tem que começar lendo para si mesmo, não só o livro infantil que vai trazer para ser lido ali, mas descobrir os seus próprios autores, os seus próprios gostos literários, ler para si mesmo para poder dar um exemplo e para ter o que passar para os outros. Eu acho que não passa na cabeça de ninguém contratar um professor de natação que não saiba nadar. Não adianta o professor ficar do lado de fora da piscina dizendo esquerda, direita, um, dois, um, dois, porque ninguém vai aprender a nadar assim. O professor tem que saber como se mover dentro do Dharma para poder transmitir isso. Da mesma forma, para passar o amor, o entusiasmo, o gosto pela leitura, ele tem que estar acostumado a ler e poder transmitir isso. Ana, mais uma vez, muito, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo tão bacana. Para a gente é uma honra imensa. E em nome do Instituto Brasil Solidário, muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. De todos eles, cada indio tem que saber por menos duas coisas. Donde está enterrado ombligo e onde está enterrado o cráneo. É a dizer, onde nasceu o bebê e depois onde morreu a pessoa. Mas isso é coisa de indios. o homem branco hoje em dia não acredita nessas coisas. Prefere saber a escalada do futebol, o anúncio de televisão, as capitais dos países, as marcas de automóviles e outras sabedoria civilizada. Você conhece a história dos pais. de de Obrigado.